Camarote do Rios, o top dos paredões Canal Chega, CDs, no Youtube, o moral de Paratinga Isso é Camarote do Rios Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, aonde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Isso é pra se apaixonar Nós também temos sentimentos Camarote do Rios Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, aonde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, aonde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência GKCDs Consentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música Pra você curtir Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like Deixa o seu like Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquetes, sem minha Lamborghini, minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Isso é camarote do Rios Bota pra tocar no paredão Eu gosto de ver o paredão bater e o pau dançar Camarote do Rios, o top dos paredões Que gordinho, que nada, frequento academia Tô vendendo saúde, dia e noite, noite e dia Também sou ostentação, sou playboy fazendeiro Tenho um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho dez Amarok, dez L20 e Hanukes Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho cinco fazendas e tenho sete Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquetes, sem minha Lamborghini, minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquetes, sem minha Lamborghini, minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Isso é camarote do Rios Alviva e a cores É pra tocar nos paredões, mãe Divulga aí, divulga aí Que doidinho, que nada, frequento academia Tô vendendo saúde, dia e noite, noite e dia Também sou ostentação, sou playboy fazendeiro Tenho um gado no pasto e bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro, só picape de luxo Eu tenho dez Amarok, dez L e vinte Railux Tenho uma Lamborghini, Porsche, Mustang e Camaro Tenho cinco fazendas e tenho sete Ferrari Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquetes, sem minha Lamborghini, minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Gostoso é meu dinheiro, gostoso é meu iate Os meus plaquetes, sem minha Lamborghini, minha Ferrari Vem aqui novinha, eu quero te mostrar Sou rei do camarote, vem comigo ostentar Música Isso é camarote do Rios, vamos comprar boi papai Camarote do Rios, o gerador de pop Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Quem não me queria, agora tá querendo, estourei de camarote, agora eu tô podendo Quem nunca me quis, agora me quer, eu tô de camarote, é rodeado de mulher Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou, e agora dá pra ver, sou amigo do Neymar e sou seu do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina, sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou, e agora dá pra ver, sou amigo do Neymar e sou seu do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina, sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte, tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em rado, o povo tá comentando que eu tô estourado Alô, vaqueirão Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celeiro é o alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celeiro é o alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão Reboco, os drones tá no ar Filmando lá de cima Boi na brasa queimando e xandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro, sou dono de fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy Eu sou vaqueiro, sou dono da fazenda Sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono de fazenda, o playboy do interior Manda-lhe lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celebi meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do raqueiro no meu caminhão, reboco Mandei lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Celebi meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só convidei as top Tem balada do raqueiro no meu caminhão, reboco Os drones tá no ar, filmando lá de cima Vou na brasa queimando e xandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Cabarote do Rio Camarote do Rio O top dos paredões Passa a régua garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua garçom Toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Chame o ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência Vou baixar no hospital Pede pra um locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa a régua garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua garçom Toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Meu amigo garçom Passa a régua pai Passa a régua que eu tô sofrendo Camarote do Rio Nós também tem sentimento Passa a régua garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua garçom Toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Chame o ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência E vou baixar no hospital Pede pra o locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa a régua garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua garçom Toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Passa a régua garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa a régua garçom Toca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero ouvir a sofrência Beber até cair Música 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 Ô bora Olha quem chegou O playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Isso é Camarote do Rio O top dos paredões Camarote do Rio Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de batai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarão Olha nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarão Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai, eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro, tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai, eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Camarote do Rios Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro, tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai, eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro, tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai, eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira, tem bezerro de raça, tem garrota e tem mezerra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário, nós tem caminhonete, rã de rouveiro e camarão Olha, nós tem gado de corte, nós tem vaca leiteira, tem bezerro de raça, tem garrota e tem mezerra Nós tem criação de peixe, lagoa e aquário, nós tem caminhonete, rã de rouveiro e camarão Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro, tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai, eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy, Playboy fazendeiro, tem um gado no passo e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy, filhinho de papai, eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Essa aqui é pra tocar no meio da rua, papai Lá na 25, no Parque do Pedro, lá no Brás, em Santa Amara, tá tocando nós aí Em Osasco, em Paraisópolis, Heliópolis, em Perus, logo pra cima, papai A moda agora é e todo mundo tá sabendo, é só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo, é só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo, é só gravando, copiando e vendendo Não gravar, vou copiar, vou jogar no meio da rua pra tocar no paredão Na minha vila e na sua, vou jogar na net, na vinte e na feirinha Vai pipocar, vai estourar e vai virar mania A moda agora é e todo mundo tá sabendo, é só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo, é só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo, é só gravando, copiando e vendendo Camarote do Rio, o top dos paredonhos Tá tocando lá na barraquinha do Mossoró da Lapa, papai Lá na Santa Vigília, no Shopping da Música Meu patrão de Valdo e meu patrão Beto Toca pra cima aí A moda agora é e todo mundo tá sabendo, é só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo, é só gravando, copiando e vendendo O sorozão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredes do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Para os divulgadores anônimos de todo o Brasil Boca nós aí nos paredões, pai Vai estourar Alô, G, C, D Divulga aí, papai O Sorosão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é, estourou nos paredões do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós e estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Alô, G, C, D Pode copiar Pode copiar e jogar no meio da rua Que é pra bater no paredão Moçarão CD, meu parceiro ré Vamo lá Camarote do Rio É só TV e paparazzi, mamãe Camarote do Rio O Top dos Paredões Nenão de Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é Camionete Camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Nenão de Rover, nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari A moda agora é Camionete Camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola, cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dedinho na boca, descendo na balada É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, machete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV e paparazzi Manchete e holofatos, agora sou patrão e tiro onda de Amarok Agora é só de Amarok, mamãe, vambora Nem Londro e nem Fiorino, e nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloce E nem Ferrari, a moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Eu não devolvo nem Fiorino, e nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloce E nem Ferrari, a moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola, cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dentinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dentinho na boca, descendo na balada É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amarok Música Cadê os cachaceiros daqui, papai? Camarote do Rio Camarote do Rio O top dos paredões Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Isso é camarade Do Rio, pai, do Rio Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrazão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forroção Me Caiu Respeita o maqueiro, o herói do interior Vou derrubar bem gado pensando no meu amor Isso é vaquejada! Camarote do Rio, o top dos paredões Nós tomei com o vaquejado, rapaz, bora! Camarote do Rio Toma e o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado O sol iluminando de empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa o boi tem que cair Na arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim nessa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, um herói do interior da Bahia Lá de Paratiba, minha terra Uh, uh, alô, Raquel Só vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa, o poe tem que cair E da arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, um herói do interior Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, um herói do interior Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, um herói do interior Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Carmarote do Rio Carmarote do Rio Hoje era noite e forte Ao vivo Vai tocar nos paredões Vamo lá Sou patrocinador Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Aceitei na mega, sei lá, estarei de camarote Agora eu tô no fluxo Eu tô gerando imbope Patrocinava lá na mulher ali Eu vou vir, vem ouvindo o papai Que mais é categoria Eu tô patrocinando Sou patrocinador Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador Eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Eu acertei na Mega Senão e Estarei de Cabrante Agora eu tô no fluxo e tô gerando empolo Tô painting balalda, mulherado e atrakvia Vem aqui pro papai que nós é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô mexendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô enchendo e derramando Camarote do Rios, o top dos paredões Nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado, é amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão Camarote do Rios Ô, sua fresca A nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado, é amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino, eu não consigo explicar Cantar na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina como o sol e o verão, a gente combina como o sol e o verão O amor e a paixão A gente combina como o sol e o verão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.